Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Nath Cavalcanti, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de SimCity. E gente, tá pegando fogo sim! Eu não sei se vocês ainda vão querer vir morar em Night Short, porque tá tudo pegando fogo. Bom, antes de começar a gravar, eu deixei aqui o jogo rolando um pouquinho, que era pra juntar dinheiro e tudo mais, apesar de que estamos perdendo dinheiro e os prédios começaram a pegar fogo, simplesmente. E isso aqui é por causa de bandido, gente, é bandido que tá colocando fogo nos meus prédios. E é o seguinte, eu tava olhando aqui, eu estava preocupada com o trânsito, mas o que eu tava olhando é que a nossa educação não está boa, gente. Tem muitos estudantes que não estão matriculados, então enquanto não der jeito nos estudantes, a criminalidade vai continuar aumentando. Então, mano, eu realmente tenho que investir em educação, tá? Pra educar esses Sims, eles não virarem marginais e ficarem por aí tacando fogo nas nossas cidades, né? Eu vou colocar isso daqui, eu vou perder dinheiro, vou perder dinheiro, mas eu tenho que colocar, gente, que é pra essa galera ir estudar. Vai lá, minha gente, vai estudar, por favor, vai estudar, vão todos pra universidade e fiquem inteligentes e não cometam crimes, porque crime é coisa de gente burra e a gente não quer gente burra aqui em Natyork. Olha o tanto de prédios, gente, meus prédios bem bonitinhos, olha só, causa excesso de crimes. Mas, poxa, vamos trabalhar nisso, tá? Vamos trabalhar nisso. E é o seguinte, gente, o trânsito tá terrível, realmente tá terrível. E falaram assim, Naty, você tá gastando muito dinheiro com transporte público, menina. É normal aí ter trânsito na cidade grande, né? Mas, o que foi que eu fiz aqui? Eu desativei algumas coisas, tá? Eu acho que eu desativei um terminal de ônibus, eu não lembro qual. Um deles, gente, tá desativado aqui. O que eu tava pensando? Eu tava jogando numa cidade offline, só pra testar algumas coisas, sabe? Algumas coisas que eu posso trazer aqui pra Natyork. E é o seguinte, o que eu percebi é que é bom ter as coisas de turismo perto de onde fica as coisas de transporte. Por exemplo, isso daqui era pra eu ter colocado ele bem aqui ao lado do terminal de ônibus. Porque aí eles saem do terminal de ônibus, os turistas vêm, saem do terminal de ônibus e vão andando pra esse daqui. Vocês estão entendendo? Eles vão andando, eles não pegam táxi pra ir até lá. É o que tá acontecendo aqui, ó. Aqui tá tendo muito turista, o pessoal vem aqui, sai das balsas, pega um táxi e vai pra lá e deixa isso aqui tudo condicionado. É um dos motivos. E o que eu tava pensando em fazer? O pior é que o trem tá do outro lado da cidade e as balsas estão desse lado. E não tem como eu mover o trem pra cá nem as balsas pra lá, né? Afinal, o mar tá aqui e o trilho tá lá do outro lado. Eu também não vou passar o trilho pelo meio da cidade que vai ficar horroroso. Mas olha isso, gente. Se chega a dar uma agonia ver tanto carrinho. Dá uma agonia ver tanto carro. Outra coisa que eu fiz foi colocar aqui as coisinhas para exportar, que tava dando cheio. E vocês disseram, não, se você não está exportando. E sim, gente, eu estava exportando sim. Eu até assisti o vídeo pra ver se eu não tava colocando pra exportar. Mas eu tava colocando pra exportar. O problema é que ele tá produzindo muito. Não tá tendo onde colocar. E aí eu pensei em colocar um armazém comercial. Mas eu coloquei um armazém, aliás, um armazém desse daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Um porto comercial, desculpa. Eu coloquei ele em uma minha outra cidade e eu achei ele meio bugado, sabe? Era tipo, o pessoal começou a reclamar, dizendo que não tinha local pra enviar a remessa deles. Como? Não tem. Como não tem? Olha o tamanho do porto. Na verdade, o porto que eu coloquei lá era o ferroviário, sabe? Enfim. Tô falando da minha outra cidade, gente, porque eu tô estudando aqui algumas coisas, né? Pra dar uma melhorada em Nova York. Tô estudando lá para aplicar aqui enquanto eu estou jogando. Pra não ficar essa catástrofe. Enfim. Coloca ou não coloca isso daqui, minha gente? Já não sei mais o que eu faço. Eu não sei mais o que eu faço porque, ó, tá complicado. Eu quero colocar alguma coisa de turismo bem aqui, assim. É isso que eu vou fazer. Pra ver se a gente consegue ganhar algum dinheiro. Deixa eu ver se tá rolando evento. A gente tem que colocar também evento pra tá acontecendo. Porque, é, não tá rolando. Pra poder juntar dinheiro. Já que a gente tá no vermelho. Ó, a gente tá no vermelho, mas a gente tá indo bem, tá? Seu orçamento tá no vermelho, mas seus investimentos estão indo bem. Mantém a indústria em produção ou teremos problemas? Meu Deus do céu, ó. Tem outro prédiozinho destruído aqui. Poxa. Sabe quando você tá perdido? Sabe pra onde começar? Olha aqui o tanto. Isso aqui foi incêndio, incêndio, incêndio. Isso aqui são os bandidos, gente. Tacando fogo nas coisas. Não é por falta de bombeiro, não. É porque eles começam logo que a facção, eles se juntam pra tacar fogo tudo de uma vez. Aí começam os prédios tudo pegando fogo. Ai, que raiva. Eles destruíram meus prédiozinhos aqui do meio. Tava tão bonitinho, gente. Enfim, vamos colocar alguma coisa de turismo bem por aqui, assim. Que é pra ver se aumenta aí o dinheiro da cidade também. E eu quero ver se diminuir o trânsito eles saindo daqui e vão pro negócio de turismo. Vejamos, vejamos. Faz tempo que eu quero colocar a estátua da liberdade, né, gente? Mas eu não vou gastar dinheiro com isso agora, porque ela é muito cara. Ela é 500 mil simoleons. E a gente não tá podendo gastar esse dinheiro agora. Então eu vou pegar um baratinho aqui, que dê pra gente colocar. Mas eu quero que seja uma coisinha bonitinha. Tipo o arco do centenário. Eu acho que vai atrair uma galera pra cá. Ele é bem grande. Eu vou ter que derrubar esse negocinho aqui. E vou colocar ele bem do lado, gente. Vamos destruir a pracinha. Desculpa, desculpa. Mas eu vou colocar um negócio bem legal pra vocês aqui, ó. O arco do centenário. Lindo! Beautiful! Vocês podem vir pra cá, passar um tempinho aqui, tá? Pronto, gente. Eles tão reclamando. Minha nossa, que ônibus cheio! Outra coisa também que dava pra gente colocar era mais trem. Mal consigo sentar naquele trem. Prefeito precisa dar um jeito nisso. Eu sabia que eles iam ficar reclamando, gente. Eu queria poder colocar algum trem aqui. Mas não tem mais espaço. Bem aqui tá a universidade. Eu queria que pudesse dar pra arrastar, né? As coisas depois de ir construídas. Porque a gente pegaria ela daqui e colocaria bem aqui. Mas não dá, né, Nath? E eu não vou destruir pra começar tudo do zero. Poxa! Será que eu, sei lá, destruo essa avenida aqui? Essa parte aqui que coloca o trem aqui? Eu estou pensando seriamente em fazer isso, minha gente. Não vou mentir. Eu estou pensando seriamente. Mas aí, como é que os bondinhos passariam? Poxa, eu ia ter que destruir bastante coisa pra colocar mais trem aqui, hein? Eles tão construindo aqui, ó. Tadinhos. O que que eu faço, gente? Eu tomei coragem e eu acho que eu vou destruir isso daqui, gente. Que dó dos meus bichinhos. Mas vamos lá. Ai, meu Deus. Vai tirar até aquele prédiozinho ali, é? Deixa eu destruir esse negócio aqui. Desculpa, gente. Eu não queria fazer isso. Mas a gente tem que dar um jeito nesse trânsito. E galera, ignorem os barulhos da rua, tá? Fijam que aqui não se sente. Meu Deus, o que foi isso? O que foi isso? Que susto! Gente, que susto! Uma fábrica explodiu. Poxa! Do nada, assim. Causa, desastre. Foi um desastre, gente. Acabou de acontecer um desastre aqui na minha fábricazinha. Meu Deus. Que susto. Olha, outra aqui. Causa, incêndio no local. Olha. Ops, ops. Pera aí, deixa eu dar uma pausa aqui. Eu acho que dá pra gente colocar a avenida bem aqui assim, ó, gente. Aproveitar que a fábrica foi explodida aí. E aí eu poderia colocar essa avenida até aqui assim também. Se bem que eu acho que não tá nem fazendo muito trânsito. Mas aí os bandinhos não precisariam vir até aqui e voltar. É, eu vou fazer o seguinte. Eu vou destruir isso daqui, ó. E eu vou construir a avenida. Colocar aqui. E a gente... O quê? O quê? Não é possível construir estradas sobre edifícios. Que edifícios? Acho que é isso daqui. Pera aí. Aqui. E aí a gente puxa isso até aqui assim. Um pouquinho assim. E aí tá isso aqui. E leva pra lá. Coisa torta. Pera, gente. Vai dar certo. Tomara. Vamos de novo. Deixa eu puxar até aqui. Pronto. Agora puxa, puxa, puxa. Não vai destruir minha fábrica. O quê? Não, não vai dar não. Vai destruir minha fábrica. Não vou destruir. Não vou perder mais uma fábrica. Ai, caraca. Deu em nada, foi? Eu vou fazer aqui e não deu em nada. Deixa eu tirar isso daqui. Vai dar certo, gente. Pera aí que vai dar certo. Deixa eu colocar uma avenidazinha curvilhinha. A gente puxa um pouquinho assim. Ops, ops. Assim. Faz assim. Não. Tá horroroso, minha filha. Às vezes isso aí, né? Aqui, aqui, ó. Meu Deus. Não tá dando certo. Pera, vai dar certo. E se eu puxar um pouquinho pra cá, não vai mais. Ai, que saco. Eu queria que ele ficasse bem aqui assim, ó. Mas aí a avenida fica por cima desse negócio. Se eu for colocar, vou ter que colocar ele bem aqui. E eu destruir a minha fábrica gigante ali. Não, não vou destruir. Vou fazer o seguinte. Eu vou deixar isso aqui cadado mesmo. Porque se acontecer algum desastre nessa fábrica, que eu espero que não aconteça. Aí, eu já botei um negocinho ali. Eu vou deixar isso daqui. Gente, eu vou deixar isso aqui, ó. Só pra essa fabricazinha que eu pude andar. Que cagada foi essa que tu fez aí, Nath? Vai ficar assim, tá? Agora, vamos focar aqui. O que eu ia fazer aqui? Ah, eu destruí os prédiozinhos aqui. Tomara que eu destruí os prédios aqui e dê certo, né? Porque, ó, ali não deu não. Vamos lá. Ai, Deus. Desculpa, gente. Olha. Tem um moradorzinho aqui. Bora. O que aconteceu? É um sem-teto, gente. O que foi que aconteceu, meu filho? Por que você está aí, ó? Procurando comida no lixo. Veio de edifício abandonado. Caraca, não vai não. Gente, dá um prédio de comida pra esse senhor aqui, por favor. Alguém aí. Deixa eu deixar o jogo rolando. Vamos misturar isso daqui. Olha, gente. Está cheio de desabrigar da minha cidade. Ah! O que está acontecendo, gente? Ai, esse prédio aqui, ó. Incêndio no local. Poxa. Os incêndios aí estão deixando a galera desabrigada, gente. Que horror. Olha aqui. Ai, dá uma agonia ver esse povo. Sério. Todo mundo desabrigado. Desculpa, gente. Eu vou arrumar as casinhas pra vocês morarem, tá? Ah, aguenta aí. Ai, vamos nessa. Eu tenho que ajeitar esse negócio aí do trânsito e eu vou dar um jeito com trens. Pera, a gente não constrói ainda não. Pronto, agora vai dar certo. Aê, foi, 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 foi. E aí a gente puxa aqui a estradinha aqui, ó. Pra colocar mais trens. Eu espero que dê certo, né? Não é possível. Olha o quanto de coisa que eu quebrei aí pra não dar certo. Tô perdendo um monte de dinheiro. Aqui, ó. A estação de trem bala. Aqui, gente. Aí, deu certo, hein? Deixa eu juntar isso aqui agora. Porque os turistas... Pronto. E dá até pra juntar aqui, ó. Pronto. Que bom. Eu vou deixar esse espaço aqui. Não vou colocar nada agora pra colocar mais trem depois. Porque eu acho que a gente gasta menos com esse daqui, ó. 425. E com ônibus. Esse daqui a gente gasta mais de 2.500. É muito. Ó, esse daqui tem capacidade pra, assim, 500 sims. Se bem que, né? Vai que os ônibus tem pra mais gente. Esse daqui tem pra... 80 sims. Só isso? Como assim? Será que tá na terminal 80 sims? Porque se for 80 sims do terminal inteiro, por favor, né? Tô perdendo muito dinheiro com isso. Como é que a gente tá aqui de dinheiro? A gente ainda tá bem. Ó, o meu estamento tá no vermelho, mas os meus investimentos estão indo bem. Ótimo. Aqui já estamos ganhando dinheiro com isso daqui? Já estamos ganhando dinheiro com isso daqui, ó, gente. O lucro de hoje já deu 8.540. Aê, que coisa boa. Que coisa boa. Eu vou fazer o seguinte. Parada desconectada. Que parada? Ah, esse daqui não tá desconectado não, meu filho. Tá desativado mesmo que eu desativei, tá? Agora eu tenho que dar um jeito de tirar esses desabrigados da rua, gente. Deixa eu ver como é que tá a questão da educação. Se deu uma melhorada aqui. Vocês estão indo pra escola, gente? Vocês estão indo? Sim, estão indo, ó. Tá certinho agora. Os alarmes soam denunciando um roubo em andamento. Será que os criminosos conseguirão escapar? Quanto dinheiro eles estarão levando? Será que é... Ah, vai colocar culpa em mim, gente. Olha, olha. Será que é tudo culpa do prefeito? Não, não é culpa do prefeito, não, gente. Que eu dou educação pra essas criaturas. Eu não sei porque eles escolhem o mundo do crime. Realmente, eu não sei. O que foi aquele... Ai, meu Deus. Acesso de crimes. Eu vou ter que colocar... Deixa eu ver aqui como é que tá a delegacia. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou ter que colocar aquele bem grande, gente. Porque esse daqui não tá dando... 10 crimes cometidos por dia. Peraí que eu tenho outra delegacia bem aqui, ó. O limite já está atingido. Não dá pra colocar mais viaturas. Nesse aqui também não dá pra colocar mais viaturas. Eu vou ter que colocar aquele grande mesmo. Porque realmente... Eu tava tentando juntar dinheiro pra colocar a minha estátua da liberdade aqui na Tchork. Mas não tá dando. Porque esse banho de ladrão, esse banho de gente... Não deixa eu fazer nada do que eu quero. Olha só, eu vou gastar muito com isso aqui, hein. Ele tem que ficar bem aqui no meio. Eu não sei onde eu vou colocar. Eu vou ter que tirar as casinhas aqui, gente. Foi mal. Eu vou fazer o seguinte. Vamos tentar. Tentar aqui o negócio. Ver se vai dar certo. Vou destruir você. Vou gastar dinheiro, né. Porque eu vou destruir esse parquezinho. Eu não lembro quanto é que ele foi. Mas ele foi caro. Pra não perder tantos prédios. Olha aqui, ó, pessoal. Tinha um desabrigado morando aqui, gente. Não constrói ainda. Sai. Não constrói. Deixa eu dar pausa aqui. Não constrói que eu vou fazer um negócio aí, meu filho. Você só vai gastar seu dinheiro. Eu vou colocar a delegacia bem grande. Ela vai ter que ser aqui, ó. Porque depois eu vou ter que colocar os negocinhos, ó. Vocês estão vendo? Eu vou perder a prédiozinha do mesmo jeito. Poxa. Mas aí dá pra colocar... Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Vai ficar esse espaço aqui, mas aí dá pra eu colocar pro outro lado. É, gente. Eu vou colocar ela bem aqui. Foi. Foi. Ficou os prédiozinhas ali. E aí eu vou ter que colocar a pracinha de volta. Porque senão eles vão ficar reclamando. Que tá a desvalorização da área. E blá, blá, blá. Vou colocar ela bem aqui. Pronto. Coloquei agora a força policial aqui, ó. Roxeda pra vocês, tá? Então, para de reclamar. Gente, não vai embora não, por favor. Vocês estão morando na rua. Não vai embora. Olha aqui, olha aqui, ó. Não, esse daqui foi porque não tem compradores. Pensei que era por causa de incêndio. Mas, ó, quero ver bandido aqui tacando fogo nos meus prédios agora. Ah, quero ver. Porque eu vou colocar aqui, ó, a força policial em peso. Deixa eu colocar aqui a plaquinha pra esses bandidos saberem que tem polícia na T-Orque. Deixa eu colocar esse... Eu vou gastar tanto dinheiro com polícia agora, gente. Deixa eu colocar as viaturas. Vem você. Vem você. Pronto. Já tem um monte de viatura aí funcionando. Isso daqui. O helicóptero da polícia. Não vou colocar isso agora, não. Mas tem isso daqui, que ele meio que cobre uma área maior. Eu vou colocar isso daqui, gente. E eu vou gastar mais de 500 simoleons só com isso daqui, por hora. Meu Deus do céu. Deixa eu ver como é que ainda estou aqui. Eu ainda estou bem, ó. Meus investimentos estão cobrindo aí os gastos que eu estou tendo com polícia. E eu tenho que colocar também as celas de prisão, né? Eu vou esperar um pouquinho e eu vou ver se eles vão reclamar de que não tem celas de prisão. Porque eu acho que aqui deve ter alguma cela. Ai, gente, 10 crimes cometidos por dia. A galera gostou da polícia aqui, ó. Estão reformando e tal. Pronto, o lixo, gente. Quer ver que está cheio de novo? Está cheio de novo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... Ai, meu Deus. Eu coloco ou não coloco? Tomara que não bugue. Eu vou colocar logo, gente. Eu vou colocar ele bem aqui, assim, ó. Foi. Foi. E aí eu tenho que colocar o negocinho aqui para o mar, né? Para eles irem de navio cargueiro. Vai ficar torto, gente. Vai ficar torto. A gente vai ficar perturbado. Como é que eu faço? Foi mal, galera. Vai ficar torto. Foi. Deixa eu colocar alguns caminhõezinhos aqui. E eu tenho que colocar o quê? Eu tenho que colocar o negócio de liga. Colocar paquinha, para vocês não reclamarem que não tem paquinha, blá, blá, blá. E aí eu quero colocar o negócio de plástico. Cadê o negócio de liga? Ei, cadê o negócio de liga? Por enquanto eu vou colocar o negócio de plástico aqui. Mas eu quero o negócio de liga, viu? Por favor. Precisa juntar isso daqui à estrada? Acho que não, né? Como é que a galera vem aqui, gente? Será que eu tenho que colocar a estrada? Ai, mas agora eu estou confusa. Linhas de reaproveitamento de liga está cheio. Desse armazém aqui eu vou tirar o plástico. E eu vou tirar também esse envio aqui de remessa das indústrias. Porque eles podem enviar agora pelos navios. Ó. Você e cadê o de plástico? O de plástico é esse. Mas por enquanto eu vou deixar ele aí. Agora aqui a gente tem dois armazéns para liga. E a gente tem um aqui para o plástico também. E o outro para o plástico bem aqui. E também para a galera aí da indústria, tá? Tá, minha gente? Ó, a gente está ganhando dinheiro, eu acho. Ou a gente está perdendo, sei lá, gente. Eu não sei mais. A balsa é ótima quando se consegue um lugar. Eu pensei que eu ia precisar colocar uma ruazinha para a galera vir para cá. Como é que essa galera está vindo? Está vindo a pé por aqui, será? Porque não precisa. Ah, aparentemente não precisa a gente colocar a rua, ó. Droga, se eu soubesse eu tinha colocado ele mais para lá. Futuramente, quando eu tiver um dinheirinho a mais, eu coloco ele mais para lá. Mas eu acho que eles vão a pé daqui para lá, sei lá. Não sei, nem entendi. E vocês? Ah, eu tenho que colocar para enviar, né? Exportar, gente. Pronto. Antes que enchem, vocês digam que eu não coloquei para exportar. Eu certo aqui. E, ó, eu posso... Ah, eu fechei isso daqui. Era isso que eu ia falar para vocês. Eu fechei isso daqui, ó, porque estava vazio. Eles já não estão mais nem usando, porque em vez do lixo vir para cá, eles estão mandando o lixo para lá. E isso meio que ajudou, já diminuiu. Eu vou até tirar isso daqui. Olha, gente. Tem um pessoal aqui. Meu Deus do céu. E eu já tinha desativado, que é para a gente economizar uma graninha aí também, né? Esse negócio bem aqui... Gente, não está me dando nervoso esse negócio aqui. Eu pensei que eu ia ter que colocar, tipo, uma ruazinha que nem eu fiz com esse daqui, sabe? Por isso que eu coloquei aqui. Eu ia deixar a rua aqui bem redondinha e tal, mas não foi preciso. E como é que está aqui o evento? Está rolando? Ai, que bom, gente. Como esse evento deu tudo certo, deu tudo ok, eu vou fazer o seguinte. Eu vou destruir esse negócio aqui. Eu vou levar ele lá para o outro lado da cidade. Sim, gente. Eu vou trazer ele para cá, ó. Porque a galera que está chegando de ônibus, já vem direto para ele. E outra coisa, a galera também que está chegando de trem, já vem direto para ele. E a gente não fica com esse engarrafamento terrível. Olha como é que está isso aqui, gente. Eu vou ajeitar, eu juro que eu vou ajeitar. Olha, eu já estou até pensando o que eu vou fazer aqui. Aqui eu vou editar a prefeitura, vou colocar esse negócio para o outro lado e vou passar a avenida aqui. Deixa eu passar isso agora. Esse aqui é o departamento de segurança. Deixa eu deletar ele. E eu vou colocar ele para esse lado aqui da prefeitura. Capaz até da galera já ter colocado ele na região e eu nem preciso colocar mais. Já tem o departamento de segurança na região. Um dos meninos deve ter colocado, gente. Ok. Estabelecimentos locais se preparam para possível ataque de ladrão que fugiu de Nova Pobrelândia. Eu vou destruir mesmo essas coisas aqui para a gente passar uma avenida aqui, gente, por trás. E colocar os nossos empreendimentos de turismo nessa parte da cidade. Para ver se a gente ameniza o trânsito. Vai dar certo. Se vai. Eu vou passar aqui, ó. A avenida bem aqui. E eu acho que eu vou desistir dessa avenida aqui, gente. Ficou tudo cagado aqui. Gastei maior grana com rua. Não deu nada. Eu vou puxar mesmo essa avenida até aqui mesmo. Eles passam por aqui. Vou usar isso aqui. Estou reclamando das ruas ali. Calma, gente. Já vai as ruas, tá? Ó. Ficou meio torto, mas tudo bem. Tudo bem. Meu Deus do céu. Está muito torto, gente, isso aqui. Eu queria muito passar a avenida aqui, mas não vai dar para passar a avenida aqui. Vai ter que ser a ruazinha mesmo. Ou, olhando de outro ângulo, gente, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode vir com essa avenida até aqui assim, né? Lá vai eu gastar mais dinheiro com a avenida. Mas... Ó, tem coisa para demorir. Mas é para a gente melhorar o trânsito, tá, gente? É para a gente trabalhar no trânsito. E não gastar tanto dinheiro depois só com ônibus, essas coisas e tal. A gente já investe aqui na infraestrutura para a cidade, para a galera já correr melhor nela. Ok? Ok. Vamos lá. Vou fazer o seguinte. Deixa eu quebrar aqui. Com muito cuidado para não quebrar... Ai, Deus. Para não quebrar... Ai, as fábricas. Que medo. Vamos lá. Se bem que eu fiz isso, mas acho que não vai dar certo. Vai dar. Vai dar, gente. Vai dar certo. Não acredito. Que feliz. Olha só. A avenida. Estão construindo uma fábrica gigante aqui. Quem que disse que eu vou ter coragem de destruir essa fábrica, gente? Porque eu ia ter que passar a rua bem por ali assim, ó. Não. Meu Deus. Será que eu vou conseguir pelo menos passar a ruazinha aqui? Vou. A ruazinha vai, gente. Mas só isso. Poxa, eu estava pensando em colocar a avenida até lá. Mas não vai dar. Realmente não vai dar. Desisto dessa avenida por hoje. Vou puxar essa até aqui assim. Para puxar a rua. Essa vem até aqui. Ô. Que angloso demais o quê? Que? Para de inventar a desculpa, viu? Para de inventar a desculpa. Agora vai. Ah, vá. Vai destruir minha... Eu não acredito. Ai, meu Deus, gente. Que coisa difícil, viu? Vou contar para vocês. Esse negócio está muito difícil. Ficou bonito. Pensa como ficou bonito. Pronto. Ficou bonito. Agora ficou bonito mesmo. Só fechar isso aqui. E vai ficar assim, gente. Pronto. Conseguimos passar uma avenida aqui, gente. O que eu vou fazer com essa avenida? O centro de eventos. Né? Não está rolando evento agora. Eu vou fechar esse daqui. E eu vou colocar ele para cá. Para o outro lado. Sim. Vou gastar dinheiro comprando outro centro de eventos. Então eu vou colocar ele bem aqui. Porque aí a galera vem. Já sai do ônibus ali. Já sai do trem ali. Já talvez, talvez não façam tanto engarrafamento como eles estão fazendo. E aí o centro de eventos do outro lado eu vou destruir, gente. Sim, vou destruir. Porque olha isso aqui, ó. Olha o tanto de táxi. Meu Deus do céu. Achei que dá uma dó no coração. Isso aqui foi caro. Mas já é, Elvis. Foi. Olha aqui, ó. Lá se foi mais um prédiozinho meu. Excesso de crimes. Excesso de crimes. E você, meu filho, tá tudo bem, tá tudo bem, né? Calma. Que eu aumentei aqui a força policial. Vai dar certo, tá, gente? Aguenta só um pouquinho que vai dar certo. Pronto. Saímos daqui. Vimos para cá. Agora, gente, eu espero mesmo o mesmo que diminua o trânsito. Eu acho que já tá diminuindo. Só que não, né, Nath? Só que não. Mas vai melhorar. Porque agora a gente tem a avenida. Inclusive eu tenho que colocar os bondinhos aqui, né? Infelizmente não deu para eles virem para cá. Mas o pessoal que sai daqui do centro de eventos, ó. Já vem para cá. Pega bondinho aqui. Do bondinho, pega o bondinho, pega o trenzinho aqui. Vai dar certo. Uma coisa está interligada à outra. Eu vou ser esse episódio por aqui, tá, gente? Dessa vez, vamos fazer o seguinte. A hashtag do episódio da vez vai ser... Tô sem imaginação, gente. Mas vamos colocar a hashtag Sin City. Só para dar aquele up no canal. Só para dar uma ajudinha. E vocês pediram muito para eu não acabar com essa série, tá, gente? Eu amo essa série também, confesso para vocês. É porque ela realmente está tendo uma baixa de views aí no canal. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like para dar aquela força. Então não esquece de deixar a hashtag. Só coloca a Sin City mesmo. Hashtag Sin City que já dá uma ajudinha. Eu nunca quero colocar essa hashtag, Nath. Coloca o emoticon. Coloca só o emoticonzinho que já dá ajuda, tá? Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande a todos. E até a próxima. Tchau! 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 E aí